Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review, vamos fazer review da segunda paleta da Pat McGrath que eu comprei. A primeira paleta foi a Mothership Dash, que eu falei dela o ano passado, eu vou para aqui um vídeo a falar dessa paleta e tenho até um vídeo de uma paleta 3 looks com ela, mas a verdade é que esta aqui, que é a seguinte, que é a Mothership 11, saiu em Agosto de 2023 e eu andei a namorar desde Agosto de 2023 até a altura da Black Friday para a comprar. E agora, já estamos no início do ano e vocês dizem, só agora é que vais fazer o look review. Deu, sim, só agora, só agora é que deu, mas hoje vamos testar esta paleta, a Mothership da Pat McGrath, número 11, ao último lançamento, que é assim, nestes tons mais rosados, mais românticos, que é o género de tons que eu mais gosto. Vamos fazer este look e vou-vos dizer o que é que acho, tanto da qualidade, como da versatilidade, como dos tons e que tipo de looks é que se pode fazer. Portanto, a verdade vai ser isto, por isso vamos começar. Chegou o momento finalmente de abrir esta paleta maravilhosa, que eu ando a namorar desde Agosto do ano passado. Hoje vamos então experimentar esta maravilhosa Mothership, eu estou a desejar maravilhosa se eu tenho experimentado porque, obviamente, eu tenho a Mothership anterior a esta e é esplendida. Esta é a Mothership On Sunlinked Seduction e como vocês recebem-vos pela caixa maravilhosa, que eu nunca, by the way, eu nunca dei de fora as caixas da Pat McGrath porque as paletas em si são tão aborrecidas, mas depois as caixas é que são lindas, então eu deixo tudo sempre na caixa. Como conseguem perceber, os tons vão ser rosados, românticos, é aqueles tons que eu amo profundamente. Ainda temos o plástico e tudo que é feio, feio, feio. Os nomes das sombras vêm aqui atrás. Temos nomes básicos tipo Pink Fetish, Hypnotic Bronze, Nude Rose, Vermilion Dusk, Copper Dawn, pronto, tudo tons muito pinkies e vou tirar então o plástico. Isto é aquele momento, eu acho que as pessoas que estão aqui neste vídeo estão mais entusiasmadas com eu tirar este plástico que com o próprio vídeo em si, porque isto é daqueles momentos bué, isto é muito satisfatório, se eu conseguir apanhar isto sem estragar as minhas unhas, que na verdade já deviam ter sido refeitas. Que momento! Ok, vamos então abrir. Maravilhosa, linda, também há aqui dentro, by the way, já há a barra. Eu gosto de tirar estes plásticos todos, a malta que deixa os plásticos eu tiro tudo. Satisfatório, tão satisfatório. Anyway, temos então aqui a nossa Sunlit Seduction, achando que como veem tem estes tons rosas lindos, 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 lindos. Desde mates a brilhantes, vocês sabem que eu sou grande fã, principalmente dos brilhantes da Pat McGrath. Os que me estão a chamar são estes aqui de cima, são aqueles metálicos mais intensos, sem dúvida. Depois temos estes 3 mates e temos metálicos mais normais, digamos assim, aqui entre médios. Eu hei de fazer um vídeo, tipo em shorts, aqui para o YouTube e em reels para o Instagram, uma paleta de 3 looks e isso funciona melhor como vídeo curto, na maior parte das vezes. E vocês costumam gostar mais, portanto, hoje vamos só testar pela primeira vez a paleta e eu depois faço um destes rápidos a fazer 3 looks com esta paleta. Vamos então começar. Eu acho que tenho que experimentar um destes bué-chanã, como acham? Eu acho que temos que ir para um destes. Portanto, vamos começar por aplicar na arcada, este aqui intermédio, eu acho que sim. Acho que este rosinha mate intermédio para a arcada começa muito bem. Depois podemos espalhar para cima, portanto, arcada mais dentro este, para cima este rosa mais bebê, canto externo este aqui, look básico, estamos a ver. E depois, se calhar, vamos logo para este rosinha do Oak Chrome, que parece muito interessante. Portanto, bora lá! Os mattes, como vêem, espalham-se, que é uma maravilha. Eu, basicamente, não tenho que fazer quase trabalho nenhum de blending, digamos assim, porque isto é... tem pigmentação, mas não é a pigmentação que mancha, estão a ver? É muito, muito rápido. Eu estou a ir para a frente e para trás duas ou três vezes e isto espalha-se super bem logo na arcada. Os mattes, lá está, também são muito bons. É tudo muito bom, o pato de macarrote é espetacular. Vou agora pegar o tal rosinha mais claro e vou, portanto, subir um bocadinho este tom com esse rosa mais clarinho, com o pincel um bocadinho mais aberto, mais disperso, para não ficar tão... tanto pigmento, digamos assim. Com este assim, mais disperso, faço aqui por cima, com o rosinha mais claro. Estão a ver? Lá está, mais uma vez, não estou a ter que fazer grande trabalho de esfumado, porque ele esfuma quase sozinho e ficou um bocadinho mais rosado, estão a ver? Enquanto o outro rosa que eu estava a usar na arcada tem um subtom um bocado acastanhado, embora seja rosa, este já é mais rosadinho, então já ficou mais romântico, digamos assim, o look logo de repente, que eu adoro. Com o pincel mais precisão, vamos então ao mais escuro, este burgundy lindo mate e vamos pôr no canto externo. Isto até agora, até ficava, digo já, ficava muito bem, até com este esbranquiçado aqui, em toda a pálpebra, ficava super bem. Mas eu quero mesmo experimentar isto aqui, porque este aqui parece-me, tipo, tanto rosa como dourado, dependendo de como a luz lhe bate, entendem? Portanto, eu acho que quero mais ir para este. Só que este também é muito bonito, este aqui. Ah pá, que problema! Este é um problema. Este dourado também é lindo. Estes aqui de baixo são uma cena. Já vou decidir dentro qual destes aqui de baixo é que quero, mas também ficava muito bem, logo com um tom clarinho assim, aqui nesta zona limpinha. Vou fazer exatamente a mesma sequência de cores em baixo, portanto, vou primeiro com o primeiro tom da arcada e vou pôr em toda a linha das pestanas inferiores, sem qualquer tipo de precisão. Este é tipo o tom, digamos assim, principal que anda à volta do olho, entendem? É aquele que faz assim o contorno do olho. É o sombreado, digamos assim, do olho. Tipo, une-se de cima a baixo, sabem? Vou fazer o mesmo do outro lado, porque tenho dois olhos, não é? Temos todos. Depois com a rosinha mais claro, cá mais para baixo, vou tentar não ir muito para baixo, senão vai parecer que lhe dê um soco no olho, não convém, não é bem esse look que eu estou à procura. Eu vou esticar aqui um bocadinho mais para esta parte de fora e agora com o pincel de precisão, venho aqui reentrar a raiz dos pincelos e vou fazer com o tom mais escuro, vou fazer aqui no canto externo também da parte de baixo, ou seja, tentar unir com a parte de cima até a mesma zona, portanto, se a parte de cima foi até um terço do olho, aqui em baixo, e tem ásperas ásperas. Ok, agora é que são elas. Eu vou deixar, by the way, as swatches no meu braço de todas as cores da paleta, mas neste momento o que eu vou fazer é fazer swatch destes dois rosas que eu estou indecisa entre qual usar. E vou pôr aqui, tentar decidir qual é que eu quero usar agora, porque a verdade é que eles são os dois bocadinhos, muito bonitos. That's a problem. Então, este aqui de baixo, estão a ver? Se calhar não estão a ver, agora vai ser ao contrário. Este aqui é o que eu estava inicialmente mais inclinada, consegue ver, é rosa, mas é muito apropuninado, muito anotalizado e às vezes bate a luz e não é rosa, às vezes é dourado, entendem? O de cima já é mais um rosa com brilhos azuis, roxos, esbranquiçados e rosa. É mais um rosa verdadeiro com brilhos diferentes e este é mais um rosa pó dourado. Qual é que eu estou mais inclinada? Eu acho que estou mais inclinada para o rosa pó dourado. Portanto, vamos manter o plano inicial, vamos a este, mas eu vou deixar um cantinho aqui num canto interno limpo para poder pôr este esbranquiçado aqui para abrir o olho. Porque como não é um rosa muito claro, tenho medo que me feche um bocado o olho por serem cores mais escuras. Portanto, vou pôr maioritariamente este rosinha aqui. Uau, eu acho que vocês nem me conseguem perceber. Este brilho, magnífico. Pat McGrath, oh my god, you did it again. Meu Deus, que gênio. Isto é exatamente aquilo que eu já vos disse muitas vezes. A Pat McGrath tem as sombras brilhantes, mais multidimensionais no mercado e não há luta possível. É que tipo, é metálico, é purpurinado, é parece que tem pó de diamante por cima, é dual chrome ao mesmo tempo, é pá, indescritível. Lá está. Vocês em câmera nem conseguem perceber muito bem e eu sei que a culpa é minha. Porque a câmera é minha e porque as luzes são minhas, mas isto é outra cena. Outra cena. E agora vou pegar neste esbranquiçado aqui do canto interno, que também, só por si estão a ver, é bem intenso. E vou abrir aqui o olhar com esta cor. Vou fazer exatamente a mesma coisa na parte de baixo do olho. Tentar não pôr muito desbranquiçado, porque o esbranquiçado é mesmo branco-branco. Branco, não é bem branco, é um branco-creme, mas é muito esbranquiçado. Faz um bocadinho aqui este estojo que eu estou a utilizar, mas espera abrir o olho e fica muito bem. Pá, estou muito satisfeita com este look. É tão a minha cena. Tipo, a paleta é linda, pronto. Eu já esperava gostar da paleta, mas já está. É como vos digo, estes metalizados são uma cena. A prioridade, em termos de intenso e diferente, são estes quatro aqui. Este aqui também é intensíssimo. Conseguem perceber? Tipo, a intensidade disto. Claro que eu já deixei as swatches, portanto, vocês já viram, eu é que ainda não vi. Então, estou aqui a brincar, mas reparem. Olhem para isto. Isto é incrível. E o dourado deve ser também incrível. Se bem que é um dourado mais frio, é mais aquele old money, sabem? Mas também é muito bonito. Olhem para isto. Depois é tipo, o pigmento estica, 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 estica. É uma cena. Isto é uma cena. É um Pat McGrath Forever e acho que vou utilizar imenso isto no meu kit. E o dourado é engraçado, porque o dourado na paleta não aparece, mas ele tem uns glitters, um género de um duocromo rosa também. Portanto, dependendo de como é que ele bate a luz, ele é dourado. É este que está mesmo aqui em cima. Ele está às vezes a dourado e outras vezes bate brilhos de cor de rosa. Pá, lindo, 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 lindo. Vou pôr muito mais cristãos. Vou pôr a Vivo Modern Mascara. Decida que eu tenho utilizado mais. E depois venho-vos aqui mostrar o look final. Apanhei o bebê. Aqui está o bebê bonito. Oh my God, look at that face. Oh my God, look at that ronron. Oh my God, she's the most beautiful. Oh my God. Está a ficar chateada. Prontamente, desculpa, vai lá. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo curto, mas acima de tudo nós queríamos ver se os tons são bonitos, se a paleta é harmoniosa. A qualidade já se suspeitava que era boa e está mega aprovada para mim. Obviamente, como vos disse nos últimos vídeos em que falei de produtos Pat McGraths e especificamente as paletas, as Mothership, que são produtos caríssimos. Isto é assim. Eu acho que são as melhores, na minha opinião, são as melhores paletas do mercado. Eu sei que é tipo um bold statement e é. Eu sei que estou a dizer basicamente que isto é tipo a última bolacha de pacote e eu acho que é, genuinamente. Se eu acho que vale os 140€ ou 147€, assim, mas sendo que isto vale. Pá, eu acho que depende do dinheiro que vocês têm. Porque a mim custa muito dar esse valor e nunca dei. Esse valor por nenhuma paleta de sombras. Eu só comprei as duas paletas da Pat McGrath na Black Friday. Comprei a primeira na Black Friday de 2022 e a minha segunda, que foi esta, na Black Friday de 2023. Mas isto lá está. Se vocês não se importarem de dar esse valor, eu acho que vale a pena. Acho que é overpriced, tendo em consideração o país em que estamos e a quantidade de dinheiro que é e o que é que vocês podem comprar com 147€. Acho que sim. Acho que não são preços para Portugal, digamos assim. Acho que custa muito. E seria para a minha parte, está-vos a dizer, acho que toda a gente deve-vos montar durante não sei quantos meses para ir comprar uma paleta destas. Acho que não. Acho que depende do dinheiro que vocês têm, mas acho que se querem investir em algo que é tipo o melhor, topo do topo, esta paleta, estas paletas no geral, obviamente. Depois vão um bocadinho à combinação de coisas que vocês mais gostam, obviamente. Eu devo dizer, eu tenho uma da Chip 10, que comprei o ano passado e tenho esta 11 e eu gosto mais dos tons desta 11. No entanto, eu devo-vos dizer que se a Pat McGrath fizesse para mim uma paleta só com estes metálicos purpurinados cristal, digamos assim, porque isto para mim tem um aspecto tipo cristal e eu sei que nestes vídeos nunca dá para perceber, mas isto tem um acabamento tipo cristalino. É bueda estranho. Se ela fizesse só com tons destes, para mim essa era a paleta perfeita. Eu continuo a dizer, os matos dela são muito bons e, normalmente, há sempre muito menos matos do que cristalinos ou metalizados, etc., que são tipo as fórmulas melhores dela, mas se fosse só paleta com estes tons, se calhar até há e eu é que não sei qual é que é, mas se houvesse uma paleta só com estes acabamentos, não digo tons, para mim era a paleta perfeita. No entanto, se vocês gostam de tons rosados, esta é das melhores do que eu vi dela. Para mim está mega aprovado. Continuo a achar que, para mim, só faz sentido comprar a Pat McGrath na Black Friday e acho que lá está. Se, como eu, andam a ponderar, esperem por uma promoção de Black Friday ou promoções de verão, em que ela faz tipo 35%, 40% de desconto e aí compensa bastante. Espero muito que tenham gostado do vídeo e, obviamente, como sempre, quero saber aí embaixo nos comentários a vossa opinião. Já experimentaram Pat McGrath? Já compraram? Qual foi a vossa opinião desta paleta em termos de cores? Estas são cores que vocês usavam ou não? O que acharam do look? Contem-me tudo aí embaixo nos comentários. E, se quiserem algum look específico com esta paleta, digam-me, porque sou toda ouvidos e quero experimentar isto das melhores maneiras possíveis aqui para vocês. Estão a ponderar, comprar e quero, sem dúvida, ajudar-vos a tomar um bocadinho mais esta decisão de uma maneira mais consciente. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho